Fala pessoal, beleza? Finalmente estou aqui dentro da BlizzCon e ansiedade para variar batendo forte, né? Tem muita novidade para acontecer hoje, vai ter Hearthstone, vai ter World of Warcraft, vai ter atualização do Starcraft, mas o que a gente espera também muito é o Heroes of the Storm, né galera? Porque tem muita coisa que pode ter mudado desde que eles mostraram em 2011 o comecinho do jogo Então, sei lá o que os caras vão apresentar Daqui a menos de 10 minutos vai começar a cerimônia de apresentação, a cerimônia de abertura da BlizzCon Então, é o seguinte, acompanha comigo porque vai ser animal E aí 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 Acabei de sair da cerimônia de abertura da BlizzCon E tem muita novidade para vocês O Dustin Browder apresentou a parte de Heroes of the Storm com muita coisa nova O jogo vai mudar completamente o gênero de MOBA Vai ter uma coisa diferente daquele esquema padrão que a gente está acostumado só com os heróis Você vai ter um mundo persistente em que os heróis vão poder ser alterados E você vai conseguir fazer mudanças na jogabilidade Fora o fato de que, bom, são os personagens das franquias que a gente já conhece do Starcraft 2 Do World of Warcraft, do Diablo Enfim, você vai ver a Kerrigan matando o Diablo Vai ter muita coisa surpreendente ali E em World of Warcraft, Chris Madsen falou muita coisa também interessante Parece que a Orda está meio por baixo A aliança predominando bastante Mas a gente vai conseguir A gente consegue Orda E também sobre Hearthstone Quem apresentou foi o Rob Pardo Que mandou muito bem E comentou inclusive uma coisa que, é claro A gente já esperava Mas é sempre bom ouvir, né Vai ter sim a versão mobile Já tem aqui na feira Uma versão para iPad Já está sendo desenvolvida a versão para iPhone E vai sair também, é claro Para Android Mas calma, galera Isso só está previsto para sair lá para a segunda metade do ano que vem E um detalhe importante Parece que o jogo vai para um Open Beta Ou seja, aquele Beta aberto Em que todo mundo pode participar A partir do mês que vem Então fiquem ligados com as novidades Que a gente vai continuar postando o conteúdo para vocês Vamos juntos A gente vai continuar postando o conteúdo para 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 o conteúdo Legenda Adriana Zanotto